Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Limpando com a sombra exemplar Porque os astrófonos diriam se tratar De um novo planeta Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Limpando com a sombra exemplar Porque os astrófonos diriam se tratar De um novo planeta Digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi Deus só um dia E a vida aqui é sem explicação Explicação Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Limpando com a sombra exemplar Que os astrófonos diriam se tratar De um novo planeta Digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi Deus só um dia E a vida aqui é dia sem explicação 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 Explicação